Meus amores, começando mais um vídeo pra vocês. Hoje é quinta-feira, faltam dois dias pra mudança. Estou aqui o quê? Esvaziando o guarda-roupa do Kai e da Karina. O que que eu estou fazendo, gente? Eu peguei uma caixa organizadora dessa de plástico, bem grandona, tá vendo? Essa caixa é antiga, gente. Acho que eu comprei no Extra uma vez. Então, ela tá saindo assim, uma mão na roda pra mim na mudança. Só que dessa vez eu não vou levar a esvaziar, porque eu só vou poder esvaziar ela quando remontar o guarda-roupa das crianças. Está previsto pra montar na segunda-feira, após a mudança. A gente muda no sábado, e aí o seu Antônio vai lá montar na segunda, tá? Então, aqui eu coloquei todas as roupas da Karina, as mais bonitinhas, né? Geralmente as de sair e tal, e coloquei aqui. E ali naquela mala, que é enorme, gente, essa mala tá saindo uma mão na roda também. Eu coloquei tudo que é de cabide dela. Então, todos os vestidos, casacos, estão tudo naquela mala. Então, eu vou fechar, e vou fechar essa caixa. E aí, a gente só vai abrir na hora que montar o guarda-roupa. E aí, aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês. Tá uma bagunça, gente. Então, ui! Ficou aqui só a gaveta dela de roupinhas do dia a dia. Tem do Kai dela. Aqui é dela, né? A primeira não tá dando pra abrir por causa da caixa. E ali, as do dia a dia dela, que eu vou pôr numa caixinha comum, que aí dá pra usar, né? Chegando lá, a gente consegue manusear com facilidade aí no domingo, na segunda, no próprio sábado mesmo, quando for tomar banho. E aqui, algumas roupinhas dela, que eu já separei pra uma menininha, que é muito especial. Então, já tô super feliz. E é isso, gente. Agora eu vou tirar essas coisas. Peguei essa garrafa de água, porque eu tô muito sem tomar água, gente. Então, já peguei a garrafa pra eu ter certeza que eu vou tomar. Aquela caixinha ali, ela põe os lacinhos dela, né? A gente precisa também reorganizar. E é isso, gente. Vamos esvaziando. Aqui também já temos uma parte de vazia, tá vendo? Aqui tem algumas coisas do Kai. Eu vou aproveitar pra arrumar a bagunça, né? Porque, ó, a bagunça que tá aqui, gente. Aqui era mais apertadinho, tinha desculpa, sabe? A Karina tinha as coisinhas dela aqui, as bolsas. E aí tinha a desculpa de colocar de qualquer jeito. Lá eu quero ver que vai ter espaço, né? Então, bora. Depois eu mostro pra vocês o guarda-roupa do Arthur já está todo vazio. E tá aqui no corredor as coisas dele, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de ladinho. Ó. Aqui as coisas do Arthur estão todas encaixotadas. É... Em caixas fechadas mesmo. Essa aqui também só vai abrir quando eu montar o guarda-roupa dele lá, né? Porque as roupas do dia-a-dia dele são na cômoda, né? E a cômoda a gente vai levar montada. Então, não tem problema essas aí estarem encaixotadas. E é isso. É... Vou mostrando pra vocês mais ou menos. Mas o ar mesmo do vídeo vai ser de noite. Quando o seu Antônio vim desmontar os guarda-roupas. Nosso parceiraço aqui. Então, bora. Que ainda tem trabalho hoje, hein? Ah, é... Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Pera aí. Tcharam! Temos um espelho que era rose gold, que está em dourado. Compartilhei tudo lá no Instagram. Se você não me segue, você perde essas coisas, amiga. E aí, eu pintei também, ó. O nosso porta-toalhas, que também era rose gold. Pintei de dourado. O que que eu vou fazer, gente? Lá na Casa Nova, eu quero dar toques novos na decoração. Porém, eu quero reaproveitar as coisas que eu já tenho. E inserir coisas novas, mas não muitas, né? Porque, assim, o legal do meu canal é isso. É você reaproveitar aquilo que você já tem. Então, às vezes, a gente não tem dinheiro pra comprar coisas novas. E, às vezes, fica se limitando, deixando de fazer as coisas. Então, sim, eu vou dar vários toques na decoração lá dos banheiros, né? Dos banheiros. Ai, que delícia, gente. Então, vão ser dois banheiros diferentes, né? Com duas propostas completamente diferentes. Então, eu vou fazer muita coisa legal. Mas, eu vou usar muita coisa que eu tenho aqui em casa. Então, provavelmente, vocês vão ver coisas sendo ressignificadas, né? Que nem o meu espelho de peneira. Que vocês viram. Tem processo aqui no canal. Fiz ele. O processo de toda a redecoração aqui do banheiro. Que vai acalentar uma nova família que vai morar aqui, né? Então, assim, nada se perde, né? Tudo se reconstrói. Então, eu vou usar, sim, muitas coisas da decoração que a gente já tem. Vai ser reutilizada lá na casa nova. E uma delas é os nossos artigos dourados, né? Eu não sei se eu vou pintar essa torneira. Essa toalha tá aqui, gente. Porque essa torneira, nessa pia, ela vaza muita água. Porque ela é curta aqui. Então, às vezes, a gente coloca uma toalha aqui pra poder aparar um pouco a água. Pra não ficar vazando e molhando, né? Então, é isso. Não sei se eu pinto também essa torneira. Tô com medo de pintar ela e oxidar, né? Por conta do uso. Ou se eu compro uma torneira nova, dourada. Não sei. Não sei. Ainda estou pensando. Mas, o espelho vai ser reaproveitado lá, gente. Com certeza. Então, já se inscreve aqui no canal, porque vai ter muito, 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 muito vídeo de redecorando, reinventando, ressignificando muitas coisas. Porque é assim que vai ser, né? Eu quero muito poder inspirar vocês esse ano de 2021 com muitas coisas legais e coisas reaproveitadas, né? É disso que a vida é feita. De você ressignificar aquilo que você já tem. Então, é isso. Então, bora continuar esvaziando. Mas, olha como ficou lindo, gente. Olha que lindo. Olha. Ficou mara, né? E é isso, gente. Eu usei tinta spray. Deixa eu pegar a tinta pra mostrar pra vocês, gente. Pera aí. Ó, gente. A tinta que eu usei foi essa aqui da Color Jean. A cor dela é Metallic NM Dourada. Tá? É lá da Mundo Graffit. Eu recebi deles, né? Esses tempos atrás. E não tinha usado ainda a dourada. Então, como pra tudo, né? Tem a sua hora. Pra tudo, Deus tem um propósito. Não foi perdida, né? Eu achei que ficou muito linda aqui no espelho. E é isso, gente. Mas tudo que eu for significando, eu vou mostrar pra vocês. Fiquem tranquilas. Então, bora continuar aqui a organização. Bom, pessoal. Já estamos assim aqui na sala. Gente. Isso é porque eu já levei muita coisa lá pra casa. E já organizei. Imagina se eu não tivesse levado, né? Então, aqui tá só a parte dos guarda-roupas, né? Nessa caixa grandona aqui, que é a caixa do fogão. Ali, a esvaziou minha box, né? Então, tá tudo aí minhas coxas. Cobre leite, essas coisas. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que tá lá os guarda-roupas. Ó, vou falar rapidinho, que o meu vizinho tá com o som ligado. O guarda-roupa do Arthur já está vazio. Ó, gente. Vazio, vazio. E o das crianças também, tá vendo? Agora, é só esperar o seu Antônio. E aí, eu mostro pra vocês. Olha quem tá aqui! O montador mais especial do mundo. Vocês acham que, neste momento, eu não teria o seu Antônio na minha vida? Jamais, jamais. Vou deixar o contato dele aí. Vocês sempre me pedem. Então, eu vou deixar aqui no primeiro comentário, tá? Fixado o número do telefone dele. Quem mora em São Paulo, pode contar com as mãos maravilhosas do seu Antônio. Com um coração enorme, gente. Porque ele é incrível, né? Porque ele tá aqui, não. Ele sabe que ele é maravilhoso. Mas, então, tá aqui, né? Fazendo parte desse momento tão especial. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.